Olá, tudo bem? Hoje eu vim aqui te falar sobre algo que no final você vai me dizer assim Nossa Ana, que incrível! Sabia que você pode saber tudo sobre uma pessoa apenas analisando o formato do corpo dela? E quando eu falo tudo, é tudo mesmo. Saber quem ela é, a maneira que ela age e mais, saber até quais são as possíveis patologias que ela pode apresentar. Incrível, né? Isso é a anatomia emocional. Uma técnica que te leva muito além daquilo que a pessoa te fala. Então, se você quer saber o significado de cada parte do corpo, quer fazer a relação entre o corpo que a pessoa apresenta e o comportamento que ela tem, quer entender quem é a pessoa sem que ela precise te dizer nada, o seu lugar é aqui na anatomia emocional. É o conhecimento que você precisa, diferente de tudo aquilo que você conhece. Por isso, clica aqui embaixo e venha conhecer mais sobre a anatomia emocional. Eu tenho certeza que ela vai te surpreender. Eu tenho certeza que ela vai te surpreender. Eu tenho certeza que ela vai te surpreender. Eu tenho certeza que ela vai te surpreender.